Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapaziada que assistiu o Aftermath Estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos àqueles recados rápidos O Aftermath está com uma campanha de assinaturas no PicPay São 3 níveis de apoio Forte abraço Compad e brother No nível forte abraço você participa do Whatsapp E da lista de melhores amigos do Aftermath no Instagram No nível compad você colabora com 20 reais Tem tudo que tem no forte abraço Mais um número pra participar de sorteio de jogos exclusivos pra assinantes No nível brother você colabora com 30 reais Ganha tudo do forte abraço 3 números pra concorrer ao sorteio de jogos exclusivos para os assinantes E participa de um sorteio só desse nível pra dividir mesa comigo Se você for do Rio de Janeiro a gente vai marcar num evento ou numa loja pra sentar e jogar E se você for de fora do Rio de Janeiro a gente vai jogar algum jogo online Então se você quer participar de sorteio de jogo e de sorteio de jogar comigo O nível brother de 30 reais é a sua opção Eu não posso esquecer de agradecer a Turnos Que é a nossa apoiadora oficial aqui do canal Na descrição do vídeo tem um link pro site deles E na boa só tem material maneiro É bolsa pra carregar jogo É camiseta maneira É caneca maneira E um porta dados irado Quem não conhece vai no Instagram do Aftermath Que eu tirei umas fotos jogando com ele E cara é muito maneiro Chega de papo e vamos ao jogo de hoje Gnomopolis Lançado no Brasil pela conclave editora Dos designers Igor Knop e Patrick Matheus Daquela rapaziada gente boa de juiz de fora É um jogo que vai de 1 a 4 jogadores E cada partida vai levar ali 30 minutos Já joguei algumas com meu amigo Bousada que levou 45 uma hora Beijo Bousada E as mecânicas são A locação de trabalhadores Colecionar componentes E construção de baralho de peças Na verdade é um pool building que eles chamam lá fora E qual é a pegada do Gnomopolis? Os humanos estão fazendo merda pra variar E os gnomos precisam sair da capital antiga E ir pra uma nova capital E você é um desses exploradores Que vai procurar um novo lugar Pros gnomos viverem Parece fofinho meu amigo Mas o jogo é sinistro Vamos pro loco 2 Onde eu mostro as regras e os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber um tabu Que a gente chama de distrito Aqui você tem a área dos seus trabalhadores ativos E aqui você vai colocar os cansados Você também recebe 4 meeples marrons Que são os gnomos adultos E 2 meeples verdes Que são os gnomos crianças Tem também o seu tatu Que vai andar pelo distrito dos outros jogadores Pra poder ativar as ações deles E a sua caneca bacanuda Aonde você vai colocar os seus gnomos dentro Pra sacudir e sortear E poder fazer as ações No início do seu turno Você sacode a caneca E tira 3 meeples lá de dentro E aloca na área de gnomos ativos Lembrando que você pode olhar o que tem dentro da sua caneca Só não pode ver na hora de sortear Você vai pegar os seus gnomos E pode alocar eles em qualquer atividade Que tenha pergaminho Ou pra construir os prédios Então por exemplo Eu vou pegar esses dois gnomos adultos E vou colocar pra construir esse prédio Eu pego eles e coloco nos gnomos cansados Construo esse prédio E recebo dois gnomos verdes como recompensa Eu pego os dois gnomos verdes E ponho na área de cansado Aqui em cima é a cidade antiga Todos os gnomos no início do jogo ficam aqui Dependendo do número de jogadores Vai ser uma quantidade diferente de gnomos Ficou sobrando um gnomo verde Eu aloco ele nesse meu pergaminho Pra ele virar um gnomo adulto No final do meu turno Ele é descartado pra cidade nova Eu pego um novo gnomo adulto E ponho na minha área de cansado Depois disso eu vou checar Quem tem a maior quantidade de prédios Por exemplo Esse meu prédio é o azul Se eu for o único na mesa que tenho ele Eu pego esse prédio extra aqui Que já me dá uma moeda E essa habilidade de gastar um mipo marrom Pra poder pinçar um gnomo de dentro do copo Se nem esse do seu turno não tiver mais gnomo dentro do copo Você vai pegar todos os gnomos que estão cansados E colocar dentro dele Vai sacudir e sacar três gnomos sem ver E colocar na sua área de gnomos preparados Conforme você for construindo o prédio Novas ações vão sendo liberadas Então por exemplo Nessa aqui eu posso colocar um gnomo azul Então se eu tivesse um gnomo aqui descansado Eu poderia colocar ele aqui E pegaria dois gnomos quaisquer Sempre da cidade antiga Você também possui as ações do seu tabuleiro Aqui é gastar um gnomo vermelho Pra você pegar dois gnomos do pote sem olhar Aqui é gastar um gnomo verde pra virar um adulto Aqui é jogar fora um adulto Pra virar um dos gnomos coloridos Alocar um gnomo amarelo pra ganhar dois de dinheiro Lembrando que dinheiro é ponto de vitória no final O azul eu posso pegar um gnomo olhando dentro do copo E o cinza eu posso pegar um automata O automata é essa fichinha E você pode usar ele como qualquer cor Pra poder construir prédios A última ação do seu tabuleiro é o tatu Você pode pegar o tatu e mover ele no sentido horário Pro tabuleiro de outro jogador Esse jogador recebe um dinheiro do banco E você pode fazer uma ação qualquer daquele jogador Isso é importante porque cada ação do seu tabuleiro Só pode ser feita uma vez Tanto do tabuleiro como dos prédios que você possuir O jogo termina quando o jogador construir seis prédios A capitão antiga ficar sem gnomos Ou o dinheiro que vai variar de acordo com a quantidade de jogadores terminar E a pontuação funciona da seguinte maneira Você vai pegar todos os seus gnomos E vai distribuir ele nessa parte de baixo Das cartas dos prédios Ou do seu tabuleiro pra poder somar pontos Que são as moedas que eles vão dar Então esses aqui são meus gnomos disponíveis Aí eu vou olhar aonde eu posso alocar esses anões De forma que eu ganhe mais dinheiro Então esse azul e esse vermelho Eu vou alocar aqui Porque nessa carta eu ganho dois pontos de vitória Por esse azul e por esse vermelho Quatro pontos Vou colocar um verde aqui E um cinza aqui Porque eles também vão me dar dois pontos cada um Os que sobraram eu tenho que colocar aqui no meu distrito Lembrando que eu tenho que respeitar a quantidade máxima de gnomos Em cada área de pontuação Os gnomos que não conseguiram ser alocados Eles viram pontos negativos no final Aí você vai somar o dinheiro que você recebe pelos gnomos alocados Mais o dinheiro que você ganhou E quem tiver a maior pontuação vence Qual é a minha dica pra quem vai jogar gnomópolis pela primeira vez? Não é um jogo de você sair pegando gnomo pra cacete Porque o gnomo que você não conseguir alocar na pontuação Meu amigo, vira ponto negativo no final Então você tem que procurar os prédios Que te dê gnomos que você depois possa utilizar Como pontuação pra ele Não só pegar, mas que tenha alguma habilidade Que transforme alguns gnomos em outras cores Pra você poder ganhar mais pontos Então o segredo do gnomópolis está nisso Não sai construindo prédio não Constrói aquilo que consegue te ajudar na pontuação final E não se assusta se você levar um tempinho Pra poder entender como é que funciona esse equilíbrio Porque geralmente quando você tá num jogo De gerenciamento de recursos E você tem um recurso pra construir prédio Tu quer sair construindo Mas não é o caso do gnomópolis E não esqueça que um dos gatilhos de fim de jogo É a construção do sexto prédio por um jogador Então se você sair rushando na construção É capaz de você ter prédio construído Mas não ter gnomos pra colocar e pontuar Então vai com calma E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é o 8.2 Eu gostei muito do gnomópolis Eu já tinha jogado ele há uns dois anos atrás Quando eles vieram pra um castelo das peças Eu até gravei um vídeo com o Igor e com o Patrick Falando sobre o jogo E se eu já tinha gostado lá É óbvio que eu gostei mais ainda da versão final Que tem o esquema do tatu que não tinha no protótipo Esse esquema de você ter uma caneca Colocar os gnomos dentro Sortear Alocar ele pra executar as funções É bem bacana e inovador no mercado brasileiro E lá fora também Porque a maioria dos jogos lá É dentro de um saco Que você não pode olhar o que tem dentro E sorteia aleatoriamente Como é o caso do Orleans e do Hyperborea No gnomópolis você pode até olhar Então você tem uma noção do que você está construindo O único momento que você não olha pra dentro da caneca É quando você vai puxar os gnomos Então você não fica naquela de precisar ficar adivinhando O que você já colocou ficar contando Você consegue gerenciar isso mais fácil E o jogo fez tanto sucesso lá fora Que a versão dele já vem com manual em inglês E na boa Eu desejo muito que o gnomópolis bombe no exterior É muito importante pro mercado brasileiro Ter mais designs consagrados lá fora Então Igor e Patrick Parabéns pelo jogo Ele é sensacional Vida longa ao gnomópolis E muito sucesso no exterior Bem rapazes a gente vai ficando por aqui Não esquece de ir na descrição do vídeo Clicar no link do PicPay E ver como que você pode ajudar financeiramente o Aftermath Em qualquer nível que você colaborar Já vai ser muito bem vindo Se ainda não segue o Aftermath no Instagram Corre lá Procura por AftermathBG Segue a gente É conteúdo diário sobre os jogos de tabuleiro E se você é novo no canal Se inscreva Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Muito obrigado conclave Por ter enviado o jogo pra gente Beijo Forte abraço E até mais Tchau